Ok, pessoal, vamos então, nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre E um desafio a ser lançado para todos nós, exatamente relacionado ao vínculo interdisciplinar que a filosofia vai ter nesse bimestre O primeiro bimestre, ele sempre faz uma conversão, o estudo inicial com a história Então, os fundamentos históricos do nascimento da filosofia, os fundamentos históricos da passagem entre a mitologia O encantamento ou a consciência primária humana e o logos, ou seja, a racionalidade Como se deu o processo de filosofar, de espantamento, curiosidade, de questionar o mundo Vocês vão ver que essa aula vai estar baixada no YouTube e colocada lá no Google Classroom E vocês, olhando, vocês vão ver que é um canal Nesse canal, se quiserem, se puderem também, eu indico assistir uma aula que tem lá sobre Tales de Mileto Bom dia, Giovana Essa aula, ela fala um pouco sobre esse personagem do período que antecedeu o período clássico Onde está Sócrates, Platão e nesse bimestre o Aristóteles E ele nos ajuda a compreender exatamente essa passagem ou essa dimensão importante Da, vamos dizer assim, da fundamentação logística do mundo Bem, eu já falei duas vezes essa palavra logos, logística O que nós vamos estudar nesse bimestre? Nesse bimestre, o vínculo não está tanto mais com a história Com a produção literária O vínculo, por incrível que pareça Bom dia O vínculo vai estar com a matemática E aí nós precisamos, obviamente, criar um dispositivo Que ajudem vocês a entender, a compreender a filosofia como uma genetriz, uma mãe Uma ciência que gerou E Platão, por exemplo, tinha a matemática como um grande elo filosófico Na sua academia de estudos Na sua academia de estudos, os geômatras, os matemáticos eram muito bem-vindos E Aristóteles também não vai ser diferente Então a gente volta com algum tema do estudo Não sei se vai dar hoje, mas aos diagramas que a gente aprendeu no ensino fundamental A teoria do conjunto A pertence a B A é igual a B A porque B A é diferente de B E também toda a construção O que a gente chama na literatura ou na língua portuguesa Ou numa língua vernácula Seja a língua portuguesa ou qualquer outra língua do mundo Você tem a constituição da sua morfosintaxe Ou da sua morfologia O que significa isso? Significa os fundamentos daquela língua Ontem eu estava dando uma aula para a turma de biologia e da educação física Da Universidade de Taubaté E eu falava para eles de Jean-Jacques Rousseau No livro O Emílio Mas de passagem eu citei o Rousseau Numa outra obra que ele estuda a origem das línguas Ei, meu Deus E nesse texto dele, onde ele trabalha a origem das línguas O Rousseau também faz certa remissão ao filósofo primordial desse bimestre Que é o Aristóteles Ok? Durante dez anos eu trabalhei na educação à distância E uma das minhas obrigações lá Era a produção de salas virtuais E numa outra atividade decorrente dessa Era a produção de livros textos O livro texto tem duas condicionantes A primeira, que ele pertence à universidade E o ESPN, ou seja, o crédito do livro é dado para quem o produz Então, assim, um dos livros que eu escrevi para a universidade Para estudo dos alunos em filosofia Foi o de introdução à lógica Ou lógica Então, a lógica tem pelo menos três momentos muito significativos na história Qualquer concurso, qualquer concurso público que você vai fazer Você vai se deparar com um raciocínio lógico O raciocínio lógico são aquelas questões que parecem que a resposta está ali Fácil, mas não está ao mesmo tempo Eu lembro sempre de uma que citava quatro pessoas Não vou usar os nomes mais próximos de mim Bianca, Gustavo, Cauã e Carolina foram ao restaurante A conta deu X Bianca deu Y O Gustavo, Gustavo, Y1 Cauã e Y2 E Carolina não pagou Bem, na soma, sobrou dinheiro De quem seria esse dinheiro que foi dado a mais? E aí, ele não dá mais nenhuma informação Então, é um problema de natureza, do aprendizado da gente De natureza matemática Então, o raciocínio lógico, nesse exemplo, meso-meso Ele está presente na vida E o Aristóteles tem um livro chamado Organum E esse livro, Organum, em grego, é instrumento do pensamento Então, o que é a lógica? A lógica é um instrumento que, desde o livro das categorias Dos analíticos anteriores e posteriores E de outros textos que o Aristóteles escreve Para condicionar, organizar a nossa maneira de pensar A nossa maneira de raciocinar E a nossa maneira de argumentar Bem, esse processo de formatação do raciocínio É um processo ligado às funções mentais Que nós trabalhamos e utilizamos no raciocínio matemático Que é o raciocínio que o Aristóteles E os grandes pensadores da Grécia Antiga Chamavam de raciocínio logístico Ou logos, logisticon O raciocínio racional O raciocínio da razão O raciocínio da argumentação coerente Coesa Então, hoje, eu vou utilizar aí uma Um componente de slides Para facilitar a nossa Não está aparecendo aqui ainda Só um minutinho Bem, diante dos conselhos Dos primeiros anos Tem que ficar claro para a gente o seguinte Que quando a gente faz um conselho E eu disse isso Mais de uma vez, inclusive, no conselho O professor também tem que rever a sua didática Então, assim Está certo que é uma linguagem nova Nós estamos tendo apenas uma aula semanal Mas a gente precisa Cadenciar Oi, meu anjo Papai está dando aula A gente precisa cadenciar Também a didática E eu estou olhando para isso De modo a colaborar mais com vocês No sentido No sentido de facilitar A chegada da informação E a assimilação da mesma Por todos vocês E por isso Então, hoje eu vou usar Esse recurso É Já vai entrar Tudo bem? Sim, senhor Tudo bem Certo Então, do governo É um material Eu faria Da mesma natureza Do governo de Pernambuco Lógica formal e dialética E organização do argumento Ok? Eu dizia para vocês Que tem três Pelo menos três Contextos de lógica Esse livro Que eu escrevi Baseado nesse aqui Do Irving Kopp Introdução à Lógica Ele é chamado De Lógica Clássica Ou Lógica Silogística E eu vou explicar para vocês O que é isso Tem a lógica Da modernidade A lógica De Leibniz A lógica kantiana Que se baseia Na lógica clássica De Aristóteles E tem a lógica Matemática A lógica já Do século XX Com Riley Quine E outros autores Que Eu não me atrevo A A estudar Porque você tem que Estudar matemática Mesmo Na sua Na sua Integridade Na sua pureza Para poder Então assim O que nós vamos tratar aqui Uma introdução Ao pensamento lógico A partir Das categorias Do órgano E do silogismo Aristotélico O que é o silogismo? O silogismo Ele é feito através De três premissas Na verdade De duas premissas E uma conclusão Isso é um argumento Então eu posso utilizar assim Todo homem É mortal Quer dizer Todo homem É mortal Eu estou dizendo Para vocês Que o conjunto De homens Morrem Então nós temos Um círculo De homem E um círculo De mortal Morrer Faz parte Do homem Muito bem Caique É homem Caique Que está aí do lado Da minha tela Quer dizer Caique faz parte Da humanidade Portanto ele é homem Logo A conclusão Desse raciocínio É que Caique É mortal O grande erro Inicial Dos alunos É não perceber Que num argumento Desse Silogístico Sempre Os termos Vão aparecer duas vezes Homem Caique Imortal Cada um aparece Duas vezes Homem É mortal Caique É homem Então o homem É mortal E o Caique É homem Bem Se o homem É mortal E o Caique É homem A conclusão Lógica disso É que Caique Também É mortal 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 Homem Homem Mortal Mortal Homem Homem Caique Caique Doas vezes Cada termo Mas a gente chega lá Estou adiantando aqui Um pouco a reflexão Comecemos assim O que é lógica Alguém pode ler para a gente Por favor Eu posso Por favor Lógica Deriva da palavra grega Logos Que significa palavra Proposição Oração Mas também pensamento Ou razão Mas precisamente A lógica É utilizada Para o estudo De raciocínios Válidos E para a validação De argumentos Em outras palavras A lógica É uma ferramenta Poderosa Para formular Discursos E organizar Os nossos pensamentos Então A gente só consegue Comunicar Porque a gente Tem lógica No que fala A gente aprendeu A lógica Aquilo que eu dizia Há pouco Tanto do livro Da origem das línguas Do Rousseau Como do próprio Organum De Aristóteles Então Eu estou fazendo Um curso Como ouvinte Na PUC Na graduação É ouvinte Chama-se Lógica 3 Das categorias De Aristóteles A navalha De Guilherme De Ocã O professor Luiz Marcos Ele está exatamente Trabalhando Os textos De Aristóteles Onde a gente Aprende A argumentar Ali o início Dos livros 1, 2 Até os 5 Das categorias Então Estudar Lógica É Prever Os raciocínios Corretos E os raciocínios Incorretos Então Quando a gente Pensa corretamente A gente está Raciocinando Corretamente Porque existe Uma maneira incorreta De raciocinar Sim Existe A ilogicidade Quando não tem lógica O que se fala É muito comum Hoje Intencionalmente Aí a gente não vai Analisar A intenção Do discurso A gente pode Analisar O discurso Mas não a intenção Na lógica Não a gente está Preocupado Com a psicologia A princípio Não A gente pode Fazer isso No segundo momento A princípio A lógica Está preocupada Com o que é dito E vamos trabalhar Com isto A psicologia A psicanálise Ela não está Preocupada Com o que é dito Se você Deitar Num divã De um analista E ficar falando Para ele Um monte de coisa Ele está analisando O que você não está falando Não sei se me fiz Claro Então a psicologia Ou a psicanálise Especificamente Ela se preocupa Com o não dito E a lógica A lógica Se preocupa Com o que foi dito A rainha Elizabeth Tem uma saúde longeva Olha a expressão A rainha Elizabeth Da Inglaterra Tem uma saúde longeva Ou seja Ela tem uma saúde Delongada Então É um raciocínio Correto O que ela faz Para ter uma saúde longeva É um questionamento É Quando ela morrer Ela também É Do ponto de vista Da fé anglicana Pode ser Mas do ponto de vista Da lógica Todos somos mortais E esse meme É engraçado Um segundo momento Ainda na definição Que foi lida É que nós devemos Distinguir Dos raciocínios Corretos e incorretos Um método Uma técnica Que possa nos ajudar A validar Os argumentos E isso é feito Através Das Proposições Premissas Que são frases Orações Como foi acabado De ser lido Então a lógica surge na Deixa eu só sumir aqui A lógica Ela surge na Na Grécia E o primeiro A se interessar Por um assunto Eu já disse Para vocês Foram Aristóteles Alguém pode ler Por favor Eu posso Vamos lá Aristóteles Aqui Como foi lido Tem seis livros Tem seis livros O primeiro livro Ele é curtinho Chama-se As categorias Então todo objeto Ele é composto De categorias A primeira categoria A mais importante Que faz o objeto Ser o que ele é É a categoria Da substância Não confunda Essa palavra Com substância Química Ou Uma ideia De ciência Contemporânea Substância É a essência Do objeto É aquilo Que faz O objeto Ser o que ele é Qual é a essência Do livro Qual é a essência Do computador A essência De uma árvore A essência De um barco A essência De uma bola De futebol Ou seja O professor Clóvis Ele costuma Brincar com O professor Clóvis É um professor Da USP Muito conhecido Da mídia E ele diz o seguinte O sapo sapeia O sapo sapeia O sapo O que é sapo? É aquilo que sapeia Ele sapeia O mar mareia A natureza do mar É mariar E o homem E ele Clóvis Ele é professor Ele se define Por dar aula O professor É aquele que dá aula O aluno É aquele que aprende A essência De aluno É o aprendiz Inclusive Vocês sabem A origem Da palavra Aluno? O que significa? Alguém sabe? O que significa O prefixo A? Na frente De uma palavra Escola Muito bem O prefixo A na frente De uma palavra Significa o que? Afirmação Ou negação? Negação A É um prefixo De negação De negação A A LUNOS 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 Ou LUMEN É luz Então o aluno É A LUMEN Ou A LUNOS A LUMEN Aquele que não tem luz Quem que ilumina o aluno O professor O maestro Então O professor Seria O professor Seria a lâmpada Que ilumina o aluno Inclusive Ele tem uma obra Ele tem uma obra chamada De magistro Que é do mestre Que O mestre É aquele que ilumina O alunos Aqueles que não tem Nossa Virgem Vamos rezar então Para esses Colegas aí Bem Agora nós chegamos Num ponto Importante Né É E aí eu precisava mostrar Para vocês Novamente Eu vou abrir o livro Aqui De O livro que eu citei No início da aula Que é um material Da UNITAL E que eu posso utilizar Porque Eu sou autor Mas os direitos autorais É da UNITAL Deixa eu ver se abre aqui Vamos lá Eu queria mostrar para vocês O quadro O quadro de Proposicional Para a gente Dar continuidade aqui A nossa apresentação textual Apareceu aí Alguém me confirma Por favor Apareceu Lógica Lógica Muito bem Olha só Rodrigo dos Santos Primeira edição Essa edição de 2014 Né Aqui a ficha catalográfica Né Esse número aqui Ó O SBN Significa que ele está registrado Na biblioteca do Rio de Janeiro E ele trata de linguagem De lógica De falácias E do silogismo Nós vamos lá Para a quarta parte Né Que eu escrevi Sobre Lógica Vamos lá Deixa eu pegar aqui Aí vocês vão conseguir Enxergar melhor A questão da Da proximidade Então olha aqui Silogismo categórico Da unidade 4 Acompanhe a leitura Nesta unidade Será apresentado O principal noteador Da lógica formal O silogismo categórico Da forma válida Partindo de alguns conceitos Base E seguindo as orientações Do Organon De Aristóteles Quantas vezes eu já falei Essa palavra O nome dessa obra Né Aprenderemos Essas quatro letras A, E, I e U Vamos aí Memorizar A letra A Ela é um signo De universal Afirmativo Ok? A letra E É um signo De universal Negativo Então A É universal Todo é E a E É universal Negativo Nenhum É Ok? A letra I É particular Afirmativo Algum É A letra O É particular Negativo Algum Não é Então vamos Exemplificar Do texto Né Alguém pode ler Pra gente Essas Que está Analisada Aí Por favor Quer que eu leia Professor? Por favor Conhecendo a tipologia Do silogismo A Universal Afirmativo Todo homem É incoerente E Universal Afirmativa Nenhum indivíduo É 100% Desculpa Quem que está lendo? Yasmin Yasmin A letra I Está errada Escrita aí É universal Negativa Tá bom? Tá bom É Universal Negativo Nenhum indivíduo É 100% Misantropo Isso Misantropo E Particular Afirmativa Alguns Ingleses Moram na França O Particular Negativo João Não admite Homofobia Em hipótese Alguma Bem Olha só É Alguém poderia Dar um exemplo De letra A A partir do exemplo Dado no texto Pode ser você mesmo Yasmin Incoerência É tipo quando você Fala uma coisa E faz outra Não é? Não A frase em si Não tem problema Eu queria que você Olhasse para a letra A E pensasse Numa premissa Numa frase Que você conseguisse Que ela fosse aplicada A todo mundo Por exemplo Todos os alunos Estão prestando Atenção Isso não é uma Verdade lógica Mas é válido Eu não sei se todos Estão prestando Atenção Nesse momento Mas é uma É uma Universal Formativa Concorda? Todo O aluno Está prestando Atenção Você poderia criar Uma Parecida com essa? Uma Universal Afirmativa Todos Estão Em pandemia Todos Nós Estamos Em pandemia Uma Particular Afirmativa Para distinguir O afirmativo Ele afirma Universalmente E afirma Particularmente Olha só a letra A Alguns ingleses Moram na França Concorda com isso? Os ingleses moram Na Inglaterra Mas alguns deles Moram na França Você poderia criar Uma frase Particular Afirmativa? Alguns alunos Já retornaram À escola Ok Muito bem Alguns palmeirenses São chatos Estou brincando Ganhamos Do Santos Ontem Parabéns Tiraram o Santos Da Sembifinal E se eu disser Na particular Afirmativa Yasmin Está lendo Neste momento É particular Afirmativa Yasmin? É Porque eu estou lendo Agora Mas não quer dizer Que eu vou continuar lendo Tudo bem Mas você é particular Ou você é universal? Particular Eu acho Correto Você Yasmin Então O quantificador Eu posso falar Todo Nenhum Algum Este Todo silogismo Tem que ter um quantificador Vamos ver Que letra é Agora Se eu disser Para vocês Nenhum político Fala 100% A verdade Que letra é O que foi Isso Quem que escreveu I Deixa eu ver Brian Perfeito Por que que é Letra I Brian Eu estou afirmando Ou estou negando As carinhas estão aí As duas Gustavo Desligou a ordem Parece que está se afirmando Brian Mas ó Nenhum político Fala 100% A verdade Quer dizer Eu estou dizendo Eu estou negando Universalmente Estou dizendo que nenhum Não tem nenhum político Que fale a verdade 100% Quer dizer Nenhum ser humano Consegue ser 100% Verdadeiro Mas a categoria Dentro dos humanos Dessa categoria Dos políticos Eles não falam 100% A verdade Bem Agora vai aparecer Agora vai aparecer Um pouco matemática Olha só A letra A A gente vai dizer Todo A É B Universal Afirmativo E ele é Contrário A letra E Nenhum A É B Eu posso dizer Também no A Todo S É P E no E Nenhum S É P A I E a letra O A letra I Algum S É P Ou alguns As São Bs A letra O Negativo Alguns As Não são Bs Então nós vamos ter Que criar Primeiramente Frases Premissas Individuais De cada letra Ok E depois Premissas Compostas Nesse quadrante Aqui A A A Então vamos Exemplificar Estou brincando aqui Com a palavra Bárbara A A A Na primeira figura Olha aqui A A A Toda livraria Tem livros A Saraiva Toda livraria Saraiva É uma livraria Logo a Saraiva Tem livros Então eu tenho Um exemplo De A A A Nós vamos Usar Esse quadrante Aqui Ok Das quatro figuras As possibilidades De misturar Essas letras Aqui Toda vez Que tiver A Eu vou Afirmar Universalmente Toda vez Que tiver A letra E Eu vou Negar Universalmente Vamos dar Uma olhada Agora Nos Nos Diagramas Olha lá Alguém pode Ler pra gente Ler qual parte Aqui Tá aparecendo Aí Um Todo S Todo S É P Universal Afirmativa A Isso Letra A Então quando aparecer A letra A Nós vamos Afirmar Olha só O S Na teoria do conjunto Está dentro de P Concorda? Todo S O S Tá aqui dentro Aqui Ele aqui Todo S É P Ou P É igual a S Que é um conjunto Que é um conjunto Esse é um diagrama Por favor A letra A O número 2 Nenhum Nenhum S É P Universal Negativo É Perfeito Olha os diagramas Eles têm alguma Ligação? Sim ou não? Não Eles estão ligados? Vamos imaginar que S Seja palmeirense Seja palmeirense E que P Seja corintiano Eles têm relação? Não Então nenhum S É P Ou seja Nenhum Corintiano É palmeirense Vamos pegar o S De São Paulo Nenhum São Paulino É palmeirense Ok? Por quê? Olha a diferença Aqui O S Tá onde? Dentro de P Então tudo que eu disser de S Faz parte de P Tudo que eu disser de S Faz parte de P Aqui Tudo que eu disser de S Faz ou não parte de P? Não faz Todo S Desculpe Nenhum S É P Universal Negativa Agora vamos para o particular Por favor Alguém Algum S É P Particular afirmativo I Então olha só Onde é que tá esse algum? Aqui Ok? Nesse espaço que tá marcado Essa parte de S Não é P E nessa parte de P É S Aonde que S é P? Aqui E a última Algum S Não é P Particular negativa O Então é a mesma coisa Da de cima Onde é que tá Esse A intersecção De algum S Que não é P Aqui Essa parte aqui Não é P E essa parte aqui Não é S Onde que está o S e P? Aqui ó Na conexão aqui Dos dois diagramas Bem Isso aqui já é Uma outra situação Pessoal Pra gente dar continuidade É Muito complicado Médio complicado Ou Deu pra Mais ou menos Entender A A lógica Dessas quatro Letras Que é importante Pra nós A E I E O Eu vou afirmar Universalmente Letra A Todo homem É mortal Letra E Eu vou negar Universalmente Nenhum Indivíduo Está Livre da lei Eu vou negar Universalmente Particular Afirmativo Letra I Alguns homens São gentis E letra O Particular Negativo Algum S Não é P Ou seja Alguma Mulher Não é Heterossexual Então eu estou Negando Particularmente Existe um conjunto De mulheres Que não são Heterossexuais São homossexuais Então Qualquer frase Que a gente pense Ou qualquer Movimento Argumentativo Que a gente crie Ele vai ter Uma ressonância Nessas Quatro letras Que Aristóteles Dispõe no Silogismo Formal Olha só O Deixa eu olhar Aqui O Aristóteles Ele diz Na retórica A frase é a seguinte Quer nossa discussão Diga respeito aos negócios públicos Ou qualquer outro tema Devemos conhecer alguns ou todos os fatos sobre o tema de que estamos falando Ou a cujo propósito discutimos Caso contrário Não teremos os materiais De que os argumentos são construídos Esse é o livro da retórica Retórica É a arte de falar bem Retórica É a arte de falar bem E a argumentação Argumentação é a arte do convencimento Persuasão Você já persuadeu sua mãe a deixar você fazer algo que você queria? Você tem lábia? A linguagem de vocês Lábia Persuasão Persuasão é a deusa que convencia os outros A fazer as coisas que eram necessárias a ser feitas Então persuadir é a arte de convencimento Retórica é a arte de falar bem Então existem profissões Existem modelos de argumentos Que devem ser baseados na persuasão E na arte retórica Ok? Algum comentário sobre o que nós fomos até agora? Nós não vamos parar por aí com esse tema Mas o exercício que vai ser sugerido Vai partir dessas ideias E desses slides que eu vou deixar lá pra você E o livro também eu posso colocar lá E não pra vocês lerem todo Que é um texto grande Mas indicar pelo menos a quarta parte É a que nós estamos olhando aí Alguém quer comentar alguma coisa? É bastante complexo, né? Mas até que é interessante Pois não? E aqui põe o nome no chat e o número Posso chamar? Na hora de sair, coloco o nome e a série Por exemplo, Gustavo I tal Pode ser? Aham Já tem que terminar a aula Pessoal O seguinte Vocês viram já no Google Sala de Aula Que existe lá um Um caminho pra vocês entrarem no site da FGV Pra fazer um curso? Alguém já viu ou não? Eu tô pulando Eu vi, não entendi Tá, eu vou entrar aqui E vou mostrar pra vocês Tá, vocês estão ligados Vocês vão fazer o seguinte, ó Vocês vão Fazer esse caminho aqui, ó Que é o mesmo que tá indicado É o mesmo que tá indicado lá na Nos dois vídeos Eu vou validar um curso que vocês fizeram na FGV Qual curso, professor? Qual você quiser Vou mostrar o caminho Vou mostrar a grande variedade de curso E esse vai ser uma atividade Correto? Que vai estar previsto lá Então, olha só Eu tô aqui com a sala do Google O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever FGV Cursos gratuitos Ok? Entrou Aqui, ó FGV Cursos gratuitos Entra na página Entrei na página Estão acompanhando Cursos gratuitos Aqui, ó Existem 124 cursos Pra serem feitos Se você quiser Você pode escolher a área aqui Ou a série Eu sugiro que vocês deixem aberto Por todos os cursos Por todos os cursos Pois não, pode perguntar Mas esse curso aí Ele é online, né? Sim, você vai fazer na sua casa É rapidinho Ele é um curso É um curso muito simples Você ganha uma declaração Você ganha uma declaração Pro seu currículo E vai postar depois a declaração Pra validar a nota pra mim Entendeu? Entendi É de uma semana Tipo Eu fiz ontem Dois cursos Só ontem Só ontem fiz dois Duas declarações Agora Quando eu vou escrever agora Pra vocês Durante o dia hoje Eu já termino um É muito fácil Tem em todas as áreas, professor? Pode Eu não entendi Desculpa Tem em todas as áreas? Tem em muita coisa Mais tecnológica Cibernética Tem em todas as áreas Você pode olhar ali E é livre Você pode escolher Tem em câmbio? Aí você Se você quiser fazer alguma coisa Nessa área E não tiver ali Eu aceito Tem curso também Na plataforma da Bradesco Que é gratuito E do Sebrae Você pode entrar Se cadastrar Fazer o curso E pode fazer no Sebrae também No Sebrae eu tenho certeza Sebrae, Senai Eu tenho certeza Que tem nessa área Mais dez datas Ontem eu fiz um curso De matemática financeira Pelo FGV Professor O do Senai É aqui perto de casa Daí Eu posso ir lá ver Assim Um negócio assim? Como é que é? Então A sugestão Não é que você Vá a uma unidade De estudo Mas que você faça online E que seja curso rápido De validação De dez horas Entendeu? É, aqui do Senai É de semana Tipo Esses dez atos aí Que eu vi lá Uma vez É de semana Uma semana Fazendo curso Então vamos lá Tem alguém perguntando O nome do site O site é Vou voltar aqui Você vai escrever FGV Curso Gratuitos Vai entrar Rapidamente Para vocês saírem Entrou aqui Aí vocês vão Já mostrei A página Então é FGV Curso Gratuitos Aí vocês vão vir aqui É que o meu Já está Já está logado Já, né? Mas Vocês precisam Fazer um cadastro Que é colocar Um e-mail E um Um e-mail E um O nome E um e-mail Então cria Coloca o e-mail Particular O nome Aceitem lá As condições Não tem problema Eu já fiz mais de 70 cursos Na FGV É uma plataforma Muito segura E aí Se tiverem dúvidas Na execução Do cadastro Vocês me perguntam Porque eu não quero Tomar o tempo De vocês No sentido Do descanso Agora de 15 minutos Queria agradecer A presença A gente volta No tema Vou explicar melhor Fiquem tranquilos Se alguém quiser Depois assistir a aula Vai estar lá no grupo E na semana que vem Eu posto atividade E a gente Trata a atividade aqui Para que a gente Consiga fazê-la Com mérito E melhorar aí A postura As notas Tudo de vocês Em relação A filosofia Bom final de semana Obrigado Com Deus Muito obrigada Professor Bom final de semana Vocês também Valeu, valeu Tchau professor Obrigada Tchau, tchau Não esqueça de deixar O nome e a série Aí no final Tá bom Tchau professor Tchau 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 Tchau